E aí galera, beleza? Estamos em início ao nosso décimo terceiro episódio da nossa série de Farm Simulator 22 Aqui da nossa série A Fazenda Brasileira E galera, hoje vamos estar finalizando essa colheita de soja aqui, cara Já terminei tudo aqui nessa, enfim, na nossa casa, digamos assim Se bem que lá, é, se bem que lá é nosso também Então, finalizamos tudo aqui na sede E agora, será que eu passo nesse portãozinho aqui? É bem menor que o outro, né, eu acho que não passa Vamos desligar a máquina Mas na verdade, eu acho que só amassei lá, daria conta É, não, não passa, não vou nem tentar, vamos passar lá por baixo mesmo É, amassei lá naquela lavoura, daria conta, galera Mas vamos levar a John Deere lá pra facilitar mais o trabalho Galera do céu, ligou o turbo na máquina aqui agora Ah, a máquina não ia, não ia 12 por hora Eu pensei, deixa eu bater no botãozinho aqui dentro do carro de marcha Olha isso, véi Tá doido, eu pensei, não, vou demorar dois dias pra chegar lá Não, ali ó, rapidão Nossa, se bem que aqui tem muita falha, cara, pra refazer Bom, enquanto a amassei vai trabalhando lá Eu vou refazendo essas falhas aqui Você não tem acesso a essa terra Cá é que eu tenho? A soja é minha Como que eu não tenho acesso? É, o tal do funcionário, né, olha aí, galera Serviço difícil sempre sobra pra gente, cara O funcionário não faz nada direito Tem umas máquinas véias aí Ônibus, caminhão, colheitadeira O bom é que se estragar alguma coisa da nossa aqui Tem peça ali, né Olha lá, tem até um... Como é que é? Nem sei que marca aquela ali, galera Não é massa, é lizard, né, alguma coisa assim Bom, agora eu nem sei, né Porque lizard é um nome, digamos assim É... Cara, qualquer marca no farm, hein Tipo, não pode ter o nome normal, digamos assim, né O nome real Ah, não pode ter John Deere Aí coloca o lizard Então o lizard é uma marca do jogo, né, no caso Então o modelo real, na vida real dela Eu não faço a mínima ideia Cara, olha a diferença da plataforma da massa E pra essa daqui, ó A da massa leva, deixa eu ver Três, cinco linhas só de soja E a John Deere levaria Mais sete Por aí Mais sete, oito linhas de soja Beleza, vamos continuar aqui E... A nossa bazuca, galera Tá cheia de... Tá cheia de soja, cara Vou ter que ir lá buscar ela depois Vai descarregar no nosso caminhão Ou... Bom Deixa ela lá Deixa ela lá que... Que eu vou com o caminhão lá É bem melhor Bom, galera Tive que dar um corte aí E aqui eu vou ter que... Depois, galera Aqui no farm Eu vou ter que pegar e ir Testando as configurações de vídeo, cara Que o meu jogo aqui Tipo, tá Olhar olhar a colheitadeira Olha a pintura dela Tudo descascada É... Olhar nesse sentido o maquinário Tá bonito Tá bacana o jogo Só que se olhar pra longe A renderização da cultura Essas coisas tá muito feio, cara Eu vou ter que ir testando, galera Eu vou ter que ir testando, ó Tipo, meu jogo agora tá 60 FPS Tá ótimo Não tá travando Tá bom Eu tenho que ir Tipo, mudando e testando Pra ver, ó Tipo assim Ah, joga a responsabilidade Pra falar que é de vídeo Opa Fiz isso daqui Pesa mais pro processador Diminui de novo Então eu vou ter que ir testando Mudando opções por opções lá E testandinho Pra até ficar uma qualidade bacana E um jogo fluido, né Então tá Vamos colocar o trabalhador aqui Deixa eu ver Cadê a Massi A Massi tá rodando Tá, tá rodando Para, funcionário Para, para, para Tem um pouquinho ali embaixo Vamos a gente mesmo colher Eita Diesel é barato, né Diesel é barato Não é você que compra Você não sabe quanto que custa Um litro de diesel É, daí é assim mesmo Fica gastando à toa Vamos a gente terminar Eu ia buscar o O nosso Valtra Que a bazuca Que já que o caminhão Tá aqui na cidade, né Aí o caminhão já ia vender Galera, eu vou vender diretamente, tá Se bem que Eu não sei se eu tenho soja armazenada Eu nem sei Ah, deixa eu ver Soja Não, eu não tenho nada armazenado Então o caminhão tá aqui na lavoura Ele já vai Já vai direto daí Vou lá buscar a bazuca Daí colocou até a John Deere Eu já pego e descarrego É, cara Essa máquina aqui da Massi É pesadinha, cara Só de Eu tá perto dela Quando eu inicio o jogo É, perto dela Tipo, eu inicio o jogo E entro nela O jogo dá uma travada, cara É essa máquina aqui Que é pesadinha Vamos lá Tirar a última lasquinha É, galera Tipo, longe Fica muito feio o jogo Tipo, não renderiza as coisas Sei lá Beleza, câmera externa É aí, ó Beleza Finalizado Vamos desligar aqui Retirar o cano Depois eu passo com o caminhão aqui E descarrego ela É, ó A John Deerezona lá Manobrando É, se colher tá bom O importante é É, tá colhendo bem Beleza Vamos achar o trator Pneuzão Balãozão E bora lá E galera Eu tô gravando Dois vídeos em sequência Tá É, vou gravar Três episódios Bem na verdade Em sequência Pra vocês Bom Tive que dar um cortinho aí É, vou gravar Três episódios em sequência Galera Por causa disso Pra dar qualidade gráfica Tá O que que é Nossa, parecia um bichinho Vindo correndo É a mulher ali Eu só vi o cabelo dela Ei, lasqueira É Que daí na série Rumo Sucesso E nas outras séries Galera Eu vou aumentar a qualidade gráfica No máximo Essa bazuca nem tá cheia Mas na verdade Tá em 80% ainda Cabia bem mais nela É, tá pesadinha Trator Tem que fazer a revisão dele ainda Fazer a revisão Abastecer Porque no próximo episódio Ele vai ter uma É, vai ter um negocinho Interessante Pra ele fazer No próximo episódio Galera Eu vindo aqui Eu tava reparando A John Deere Lá no fundo Legal que ela Vai colhendo E ao invés dela voltar Colhendo Não, ela volta de ré Será que vai caber? Tá quase cheia Mas será que vai caber A... Só vou ter que fazer Uma pintura nesse trator aqui Hein Eu comentei na série Rumo ao sucesso Da questão da pintura Dos tratores Mas nos mods É bem mais melhorado Cara Então vamos testar Vamos ver se vai caber tudo Ou não Acho que não Nossa E eu errei feio Cara E beleza Aí ó Vamos ver se vai caber Ou não Tem pouquinho Na massa Mas não Não vai caber Vai encher É galera Encheu a bazuca Deixa eu deixar aqui ó Deixar aqui E eu vou buscar E eu vou buscar o caminhão Melhor Bazuca Descarrega no caminhão E a coletadeira Na bazuca Show de bola Bom A de onde Ah não Olha só porque eu falei Só porque eu reclamei Acho que o funcionário Lá me escutou E tá descendo Colhendo Mas ela já vai Já vai encher Então vamos ficar aqui No trator E o legal Que a aceleração Tá no osso Cara E o diesel Só baixando Só baixando Cara Vai encher o Mercedão Véi Aí sim Vai dar uma carga boa Essa nossa soja Aqui hein Isso que é a primeira Safra né galera A primeira safra De soja Nossa aí Não sei se a gente Faz um milho Safrinha O que a gente vai plantar Ou um trigo galera Provavelmente vamos fazer Um trigo né Agora Fazer uma Tentar fazer uma Rotação de cultura Com vocês aí E encheu Não É eu que saí fora Beleza Achei que tinha enchido O caminhão Mas não Não encheu Cara espera hein Espera onde é que você tá Você vai ficar Ah véi Bom Não dá nada Eu pego e saio Pro lado ali E descarrego a coletadeira Fora da linha No caso É vai ficar bem Fica bem pouquinho Galera Eu vou descarregar A coletadeira E daí Eu mesmo Já vou Já vou finalizar Essa roça aqui Deixa eu até fazer O seguinte Aqui Bom Vamos lá Vamos de ré Assim mesmo Lá na bazuca Só perca De tempo né Mas vamos lá Vamos a gente mesmo Uma coisa Vou falar pra vocês Ou demora Pra descarregar Isso aqui hein Como pode Cara Demorar tanto Bom Mas bora lá né Bora terminar De colher Essa soja aí Beleza galera Última passada aí Cara Eu vou vender galera Acho que eu vou vender A massa eizinha Porque a massa eizinha É muito pequena cara Dá vontade de usar Só a John Deere Não Não é pela massa E ser pequena galera É por ser um mod pesado A John Deere É de boa Trabalhar com ela Já chega na massa E pesa tudo Bom Eu não sei se vai caber Esse restinho aqui Lá na Na bazuca Quer dizer Na bazuca vai caber Mas eu digo no caminhão A gente tem que ver Aonde Claro Totalmente fora de época Mas eu vou vender galera Porque ninguém tem Igual vocês comentaram Ninguém tem sila em casa Pra ficar Segurando Digamos assim A safra né Porém Tem outro fator Olha o exemplo É o dono da fazenda Lá galera que eu trabalho Ele não tem silo Né Não é nada armazenado Na fazenda Porém Essa última safra Ele não vendeu Nenhum saco de soja ainda Tipo Tá lá na cooperativa A soja dele Só estocada Não Não foi vendido nada Até Naquela né Ele esperou Melhorar o preço E o preço só caiu né Vamos lá Encheu o caminhãozão Então tem essa também galera A gente pode armazenar sim Um pouco de De soja Cara vai sobrar bem pouquinho Quer ver Vai sobrar uma Ferrapinha de nada Nossa cara 25 2500 litros só Deve dar uns 5 sacos Mas se bem que não Não tenho o que fazer Sai cara Me solta Fica grudando Mas não tenho o que fazer Mesmo galera Tá Olha isso cara Cheio 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 Vambora Ah deixa eu marcar aqui Trigo Grãos de soja Cotirosa Tá Vamos marcar isso aqui Onde mais paga E bora Nossa Que distante O negócio tá na minha frente Praticamente É mas não é aqui Que entra né Então vamos lá pra cidade Vou pegar a estrada Aqui ó 25 mil litros De soja Galera Tinha que ter algum Mod Assim Que convertesse Tipo Convert Opa Entra aqui Entra aqui Freia Mercedes Freia Mercedes Não tem freio Não tem freio né cara Esqueci Mercedes E é difícil ter freio Cara É Assim galera Um mod de conversão Tipo Ah 25 mil litros Tantos mil quilos Cara Se tivesse um mod assim Ia ser massa Vamos lá Mercedes Força Comecei a buzinar Até as ovelhas Ele levantou Vamos que vamos Tá Acho que vou ter que Ter que Não Por aqui não Vou entrar por cal Fazer o balão aqui E nossa primeira venda de soja Galera Aí Vamos ver se vai dar bastante dinheiro Esse negócio aí Com certeza vai né Soja né cara Soja Soja Só dá dinheiro É Depende né Depende Depende muito Soja dá dinheiro Mas é aí galera Não vai abrir Nossa Até galera Isso aí ó Abriu Por causa disso aqui Ué Tá vendendo Mas não tem animação Caindo Que beleza Vou tirar a print Aqui ó Ontem galera Que perto de casa Tombou um caminhão Assim ó O cara basculou Tava carregado de pedra Cascalho No caso pra estrada É O cara O cara Vasculou Não caiu Ele ficou dando Aqueles Balanços no caminhão Pra tentar Descarregar O que que aconteceu Tombou o caminhão 130 mil Galera Deu a nossa safra Olha aí cara Muito bom Agora pagar Pagar empréstimo No banco Pagar as despesas Da safra Pagar os Enfim As despesas Do que eu tô planejando Pra vir Não sobra nada Vai ficar faltando ainda Bom Mas é isso galera Finalizado aqui Toda a nossa Colheita Eu pensei Que eu iria ir Muito longe Pra tá fazendo a venda Mas vendi Do lado de casa Cara Bom Mas é isso galera No próximo episódio Eu volto com uma novidade Com vocês Que eu até comentei No vídeo passado Mas tá aí Praticamente Eu vou pegar aquele pouquinho Que tá na bazuca lá E vou vender também Mas eu volto com o próximo vídeo Pra gente ver Qual lavoura A gente vai tá Fazendo o nosso Novo investimento Mas então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Que dá demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau Tchau Tchau